O programa Mudacana, o nome literalmente, ele veio com uma mudança muito boa, uma mudança positiva para a associação, para a nossa Canassol, uma mudança também bem significativa para os colaboradores e para toda a diretoria também. Foi uma quebra de alguns paradigmas e só trouxe questões positivas que a gente implementou no nosso processo dentro da associação. Iniciativa excelente, ainda mais vindo de uma pandemia, saindo da pandemia, onde a gente estava com eventos muito online, a questão corpo a corpo, isso daí é essencial naquele network, na troca de experiência. O evento está sendo muito bom, muito bom mesmo, uma troca de experiência, vendo os resultados que o programa Mudacana trouxe para outras associações, já pegando algumas ideias de como a gente pode melhorar alguns processos nossos também. Então está sendo essencial aí para a gente sempre estar tentando crescer cada vez mais. mesmo antes do diagnóstico, nós acabamos abraçando essa causa e, opa, ficamos sabendo que, sem dar nomes, né? Alguma associação tinha um problema X, Y ou Z. Nós passamos a olhar o próprio ombligo e ver que a gente também ali tinha algumas questões que poderiam ser melhoradas e talvez era um problema nosso. Então esse comprometimento, essa questão dessas parcerias, sempre foi boa, mas com certeza com o Mudacana melhorou bastante, viu? Não esperávamos que iam vir tantos gargalos para serem resolvidos, outros a gente sabia dos nossos pontos fortes, de alguns pontos fortes, né? Então evidenciou isso, mas algumas outras questões deixou claro que a gente precisaria estar melhorando em algumas situações. Então esse diagnóstico, ele foi crucial para a gente, a partir dali, começar a nos enxergar de uma outra maneira, internamente, realmente, para, como eu disse, esses gargalos que apareceram, a gente começou a lapidar os problemas e para achar soluções referentes a isso. Nós temos a gestão interna, né? Gestão interna e comunicação, tanto para os associados, quanto a comunicação interna com os nossos colaboradores. Muitas vezes a gente participa de algum evento, faz algum treinamento ou tem alguma informação nova de determinado setor, do escopo de serviço da Canassol, e acabava não difundindo entre os demais colaboradores. E a hora que esse colaborador, talvez, começa conversando com algum associado, ele perguntava sobre esse assunto e o colaborador não saberia o que se posicionar. Então essa comunicação entre nós, funcionários, colaboradores, isso daí foi crucial também, foi um ponto importante que a gente melhorou a partir do diagnóstico do muda-câmbio. Legenda Adriana Zanotto